Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo recebendo diretamente de São Paulo, aí São Mateus pra vida. Ele não é o Gil do Corinthians, né? Nem o Jô do Corinthians, né? Ele é o MC Goni, que parecidíssimo, veio gravar três sons com a gente, a gente vai estar lançando nas plataformas digitais e também na página do DJ Ruivo e no canal DJ Ruivo Funk, já se inscreve lá DJ Ruivo Funk, tá bom? E a gente vai trocar ideia, história de vida de um MC, mais um quadro nosso pra mostrar pra vocês que acompanham o Funk a história de vida de todos os MCs, porque quem já foi pequeno, que hoje é grande, e quem já foi grande, vai ficar grande, né? Porque quem é grande já foi pequeno um dia, então todo mundo tem seu começo, como eu tive meu começo, você teve seu começo também, né? Em qualquer área da sua vida, todo mundo tem um começo e a gente sempre tá fazendo esse quadro aqui. Além de fortificar, saber a história de vida de cada MC, pra vocês que acompanham o Funk aí, que tá 24 horas antenado com a gente aí, certo? Tamo junto? Então, é isso aí, MC Goni, diretamente de São Mateus, legal, Goni. Goni, conta pra rapaziada aí como começou a tua paixão pela música, né? Porque ritmos a gente que é músico faz de todos, né? Sempre é bom misturar, o Brasil é a terra da mixigenação, então a gente tem que misturar os ritmos, eu sei que você começou no rap também, hoje o rap tá unido com o Funk, hoje essa onda do Trap, né? Que é bem diferente do São Mateus na época do Consciência Humana, Racionais. Mas conta pra galera aí como começou essa tua junção com a música, a tua história com a música. Minha história com a música, quando eu comecei mesmo no rap, foi em 2000, mais ou menos, 99, por aí. Comecei bem novo. Porque o rap ainda era aquele rap mais racionais, o Consciência Humana, né? The Men's Crime, o RZO, né? Cantei com a maioria deles. Acredito, você mora lá, né? Expressão Ativa, mais baixo. Foi esse também. Império ZO, mas fazia muito show também beneficente, né? Inclusive nós fizemos... Você começou o pivete então, mano? É, eu comecei no rap, eu comecei bem cedo. Quantos anos você tinha? Tinha mais ou menos uns 14 anos. Caraca, já ia pra responsa, já ia cantando no lugar, caraca, velho. Aí eu parei, mais ou menos, em 2002, aí eu parei com tudo que... Aconteciam os problemas, né? Aí saí os integrantes do grupo. Aí resolvemos parar. Aí, quando foi em 2013, na época que o Daleste teve aquele... Episódio, né? Teve aquele episódio lá, eu resolvi começar... Então, a pausa. Não, eu resolvi começar no... Já tinha parado em 2005, pra falar, já tinha parado. Ah, então você parou em 2005 de cantar, deu um tempo. Tudo, é, tudo. É, balando e não para, mano, deu um tempo, né? É, deu um tempo. Aí, quando foi em 2013, depois do episódio que teve com o Daleste... Em 2013, você voltou. Voltei com o funk. Mais ou menos, quando eu abri o estúdio também, em 2013. Eu já era do funk, comecei em pivete, mas pelo teu começo, né? Do funk, do estúdio. Meu estúdio era em casa, foi em 2013. Legal. E desde 2013, você tá aí na caminhada, não foi? Sim, em 2013, eu comecei a escrever uma música lá, que foi difícil pra caramba, pra escrever essa música que eu queria. Aí eu terminava outra, mas essa daí não vinha na mente, né? Você chegou a gravar em estúdio, nessa época, com o Daleste Pivete, no rap, não? Gravei, eu tenho CD gravado com 12 músicas. Caraca, molequinho ainda. Não, eu já tinha uma idade a mais, mas você começou molequinho na parada. Pô, que legal, mano. E agora, qual que é a tua perspectiva com o funk aí? Você quer levar o funk, você não pensa em cantar rap mais ou fazer uma junção no futuro? Dependendo, né? Sempre é bom ter uma junção ou outra, né? E o que você acha dessa junção do trap com o funk hoje, assim? É bom, né? É sempre bom ter uma junção... Mesmo sendo diferente do reto do passado. Exatamente. Se for pra somar, sempre é... É válido, né? É sempre válido. Legal, cara. Legal. Rapaziada, vamos... E por quê? Já fala aí, que o pessoal perguntou por quê que eu joguei você lá no Instagram, né? Goni. Por que Goni? Já fala pra galera aí. É porque é nego ao contrário. Nego ao contrário, tu quis botar o Goni. Porque quando eu cantava rap eu era nego. Aí eu coloquei o contrário pra... Legal. Então, rapaziada, já acessa aí as redes sociais do Goni aí. Pode conferir aí algumas coisas. Tem alguma coisa antiga tua já na internet? Antiga? Tem. Do funk tem. Tem dois clipes, né? Ah, você tem dois clipes do funk. Legal. Fecha com nós e Gol de Placa. Legal. Já pode conferir antes de lançar os lançamentos do DJ Ruivo que a gente vai estar lançando em breve aí. MC Goni, DJ Ruivo, Terror Desmodinha. Pra você estar aí conhecendo um pouquinho da história. Porque não dá pra gente contar a nossa história de vida num vídeo, né? É muita história. Mas legal, mano. Satisfação. Aproveita e já deixa um salve pra quem você quiser aí, meu parceiro. Tá ligado. É, eu quero deixar um salve aí pra onde eu jogo lá, né? É o time? É o barrocada. Aí, eu falei pra tu que é o jogador? O jogador. O jogador fez gol ontem lá contra o Red Bull aí, ó. O Jô. Tudo firmeza lá. Pra torcida também, que é em peso lá. Inclusive, quando nós foi campeão, também, um lecadinha lá, fechou, fechou. Às vezes tá melhor que o São Paulo. Tem que botar essa molecada pra jogar no São Paulo. Porque o São Paulo tá triste com aquele leco, viu? Mas tá bom. Aí, dias melhores virão. Rapaziada, MC Goni, DJ Ruivo, Terror Desmodinha. Obrigado, Goni. Tamo junto. Aguardem aí pra fechar com chave de ouro no mês de julho aí pra vocês. Vamos tá lançando aí agora o trampo dele aí nos próximos meses aí pra vocês conferirem aí na rede social. Tá bom, rapaziada? Tamo junto. Obrigado. É nóis. Fudeu. Pau!